Música Centenas de estudantes secundaristas fizeram uma manifestação em frente ao Palácio Peratini. Uma comissão integrada por representantes da UGES e da UNE foram recebidos pela secretária adjunta da Casa Civil, Mari Peruso, e pelo chefe de gabinete do governador, Ricardo Zamora. Na pauta, um pedido de apoio do Estado à luta dos estudantes para conseguir mais verbas para a educação. Pedimos para o governo estar junto com a gente na pauta nacional, que é a redução dos juros, a gente parar de dar dinheiro para os bancos através do superávit primário. Pedimos para o governo estar junto na luta contra os leilões e que estamos junto com o governo na luta pela renegociação da dívida dos Estados, com a União. Então a gente pediu isso. A questão do passe livre também colocamos que é importante, foi importante. E a questão do Politécnico, para a gente ter mais debate, mais discussão, para a gente discutir mais com os estudantes também, para a gente conseguir acelerar a implementação do Politécnico. Nesse momento em que nós aprovamos nessa semana, na Câmara dos Deputados, os royalties e também o Fundo Social do Pressal para Educação, a gente agigantar essa luta, a gente trazer cada vez mais aliados, a importância também dos governos estaduais estarem comprometidos com essa pauta. A secretária adjunta da Casa Civil, Mari Peruso, disse que o governo mantém abertos os canais de diálogos com a comunidade estudantil. O governo vê super bem essa mobilização estudantil, a cidadania trabalhando, fazendo as suas mobilizações e com um governo que dialoga através do Conselhão, através do Orçamento Participativo, do Gabinete Digital e tantos outros canais de comunicação do governo. Legenda Adriana Zanotto